Se alguma vez eu me sinto derrotado, eu abro mão do sol de cada dia. Rezando o credo que tu um dia me ensinastes, olho teu rosto e digo a ventania. Esta canção é mais e mais que uma canção. Quem dera força, uma declaração de amor. Forma de cara, sem procurar a justa forma. Que que me vem, que forma assim tão caudalosa? Te amo Te amo Eternamente Te amo Se me faltares, nem por isso eu morro. Se é pra morrer, quero morrer contigo Minha solidão se sente acompanhada Por isso, às vezes, sei que necessito Teu colo Teu colo Eternamente Eternamente Teu colo Teu colo Eternamente Quando eu te vi Eu bem Estava certo Te amo De que me sentiria assim tão descoberto A minha pele Vai Despindo aos poucos E abra o peito quando me acumula Que amores Que amores Eternamente Que amores Se alguma vez Me sinto derrotado Eu abro mão do sol de cada dia Rezando o credo Que tu me ensinastes Olho o teu rosto E digo a ventania Yolanda Yolanda Eternamente Yolanda 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 E digo à ventania Yolanda, Yolanda, Yolanda Eternamente Yolanda Yolanda, Yolanda Eternamente Yolanda 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 Yolanda